Fala pessoal, estou ensinando a vocês como o solução da um problema aí Samsung travado na logo, o nome Samsung Deixa eu liguei ele aqui Aparece o nome e fica o nome Samsung Chega aqui na loja com esse defeito Fica só aqui reiniciando Então a solução rápida aí Você vai pressionar os botões aqui para ele se desligar Fica pressionando Quando ele se apagar, perde um pouquinho Ele se desligou, você segura o volume para cima E o do meio, solta só o power Não foi Segura de novo Pode segurar de vez agora Você clica para cima e o volume para cima No meio e o volume para cima, desculpa Novamente 70 Se não der certo de primeiro, pode tentar que dá Soltou Segura o volume para cima e do meio, solta Não vai e não desiste Não vai e não desiste Não desiste O volume para cima e o volume para cima e do meio Esse aqui é o J7 Prime Pode ser que você dá uma clicada em todos os botões aí Você clica acima Ele vai acelerar o processo Foi Aqui pessoal Ele está no Android 8.1 E vamos tentar fazer o hard reset nele aqui Vou focar aqui Vou focar aqui Yes Está indo Aqui Reboot switch now Não Você vem aqui em WIP também WIP Cachê Faz E o reboot E daí você vai aguardar Ele ligar novamente Aqui Aqui para acelerar o processo Você reinicia ele novamente Porque se for esperar ele demora muito Reinicia e deixa ele ir Boa tarde E aí Que é bom E aí Quando você tem que entrar E aí Eu deco Ele que a gente começou Não Eu E aí Deixa eu É Eu Apareceu isso aí, você clica em redefinir, ele vai fazer de novo, assim tranquilo. Se não aparecer aquilo, ele vai iniciar normalmente. Puxando a guarda. Para reiniciar novamente. 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 E aí você vai entrar com sua conta Google, ele vai pedir aí, tá vendo? Você conecta no seu wi-fi e entra com sua conta aí. Beleza? Um abraço, valeu!